Os direitos reprodutivos das mulheres aqui nos Estados Unidos podem, em breve, passar por uma reviravolta na Suprema Corte. E no centro desse debate está o Mississippi. Na entrada da última clínica de aborto existente no estado, essa é uma cena comum. Ativistas anti-aborto fazendo campanha e tentando dissuadir as mulheres que decidiram terminar uma gravidez. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e nesse vídeo eu vou explicar o complexo debate em torno do aborto nos Estados Unidos em quatro pontos. O que foi o julgamento do caso Roe vs Wade, que, na prática, legalizou o aborto no país? Porque ele pode perder a validade nos próximos meses, a relevância política dessa eventual mudança e como ela vai afetar diretamente a vida de milhares de mulheres, principalmente em estados republicanos como o Mississippi. Ali, uma lei aprovada em 2018 torna o aborto ilegal depois de 15 semanas de gravidez. Mas a lei não entrou em vigor porque foi contestada judicialmente e o caso foi parar na Suprema Corte. Leis similares já haviam feito esse mesmo percurso e haviam sido barradas por causa de um julgamento histórico nos Estados Unidos, o Roe vs Wade, de 1973. Mas um rascunho de voto da atual maioria conservadora da corte mostra que a decisão de Roe vs Wade pode estar com os dias contados. Dito isso, vamos começar por esse julgamento histórico. Em 1970, uma mulher chamada Norma McCorvey, na época conhecida apenas pelo pseudônimo de Jenny Roe, iniciou uma batalha judicial contra o estado do Texas, representado por Henry Wade, então procurador-geral do distrito de Dallas, na tentativa de realizar um aborto. O caso chegou à Suprema Corte, que decidiu, por sete votos a dois, em 1973, que o direito de uma mulher de pôr fim a uma gravidez é protegido pela Constituição americana. A decisão judicial criou um sistema determinado pelos trimestres da gestação. Na prática, a mulher teria o direito absoluto ao aborto nos primeiros três meses de gravidez. E os Estados poderiam adotar medidas regulatórias para abortos realizados no segundo trimestre, quando a gestação tem em torno de 24 semanas. Ou mesmo vetar abortos no terceiro trimestre, quando o feto atinge o ponto em que consegue viver fora do útero, o chamado ponto de viabilidade fetal. O Roe v. Wade também estabeleceu que, no último trimestre, uma mulher pode ter acesso ao aborto a despeito das leis estaduais, se um médico certificar que a vida dela está em risco. Esse julgamento foi um marco e, pelos últimos 50 anos, tem ditado os direitos reprodutivos femininos nos Estados Unidos. Mas não só isso. A decisão também tem sido interpretada como a proteção da esfera privada das vidas das pessoas contra a interferência indevida do Estado. Dessa maneira, o aborto seria parte do que é considerado escolhas íntimas e pessoais, essenciais para a dignidade pessoal e autonomia humana, tanto quanto com quem se casar ou se relacionar, por exemplo. Desde então, outras decisões judiciais importantes foram tomadas sobre o aborto, inclusive em favor de ativistas contrários à prática, por exemplo, permitindo que Estados vetassem o uso de recursos públicos para a realização de abortos. A principal dessas decisões aconteceu em 1992, quando foi mantida a vigência do julgamento Roe v. Wade, mas foram abertas brechas para que os Estados pudessem restringir o aborto ainda no primeiro trimestre. Como resultado, muitos Estados americanos hoje já têm leis mais rígidas contra a interrupção da gravidez. A mais dura delas foi aprovada no Texas, em setembro de 2021, dando a qualquer indivíduo o direito de processar judicialmente médicos que realizem abortos após seis semanas de gestação. Agora, para além de iniciativas estaduais, é o próprio Roe v. Wade que está na corda Bamba. O que mudou é basicamente o equilíbrio de forças na Suprema Corte dos Estados Unidos. Três dos quatro juízes mais recentes a entrar na corte são conservadores, nomeados pelo ex-presidente Donald Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanagh e Amy Coney Barrett. Esta última substituiu a progressista Ruth Bader Ginsburg. Com isso, a mais alta instância judicial americana tem hoje seis juízes conservadores contra apenas três progressistas. Desde a nomeação de Amy Coney Barrett, em 2020, já se especulava que o julgamento de Roe v. Wade poderia ser impactado. A entrada dela garantiu a super maioria conservadora e energizou os movimentos anti-aborto nos Estados Unidos. Até que, nos últimos dias, aconteceu algo raro. Um documento da Suprema Corte foi vazado ao site político. Esse documento é um rascunho escrito por um dos juízes conservadores, Samuel Alito, que considera a decisão em favor de Jane Roe ofensivamente equivocada. Não é um rascunho qualquer. Ele resume os votos da maioria dos juízes da Suprema Corte, justamente a respeito daquela lei do Mississippi que eu mencionei no começo do vídeo. Uma decisão final sobre esse caso é esperada para o mês de junho. Embora até lá o voto dos juízes possa mudar, o rascunho sinalizou que a Suprema Corte pode, muito em breve, tirar a validade do julgamento que tem regulado o aborto nas últimas décadas. O impacto disso, caso se confirme, vai muito além do Mississippi. Se a Suprema Corte, de fato, decidir em favor da Lei do Mississippi, na prática, vai por fim ao direito constitucional ao aborto em todo o país, deixando que cada Estado regule a prática por comonta própria. O que deve acontecer é que Estados com maiorias legislativas democratas continuarão a permitir que as mulheres decidam, enquanto Estados com legisladores de maioria republicana possivelmente vão tornar o aborto ilegal o muito mais restrito. O Centro de Direitos Reprodutivos, uma organização em favor da legalização do aborto, estima que a prática pode acabar proibida em metade dos Estados americanos. Vários Estados já começaram uma corrida legislativa se antecipando ao possível fim do Roe v. Wade. O New York Times reportou que nos estados da Dakota do Sul, Arkansas, Geórgia e Indiana já estão sendo planejadas sessões legislativas extraordinárias para tentar vetar o aborto ali assim que a Suprema Corte anunciar sua decisão final. Na Câmara, representantes republicanos comemoraram a possível decisão judicial, afirmando que ela protege o nosso direito mais básico e precioso, o direito à vida. Do outro lado, o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmou que os senadores democratas vão se mobilizar para aprovar leis que protejam nacionalmente o direito à escolha das mulheres. Mas os impactos podem não se restringir nem só ao aborto e nem só aos Estados Unidos. Especialistas em direito afirmam que a derrubada do Roe v. Wade pode colocar em risco liberdades individuais já asseguradas no país, como o direito do casamento para casais homossexuais. E mais, o entendimento jurídico de Roe v. Wade já foi adotado ao menos parcialmente em muitos outros países que garantiram o direito de escolha às mulheres. Se for subvertido agora, poderia levar a um efeito cascata em outras nações. E no meio disso, como vão ficar as mulheres? A repórter da BBC, Sophie Long, conversou com algumas delas. No Mississippi, essa jovem faz campanha contra o aborto depois de ela mesma ter pensado em interromper sua gestação. Mas defensores do direito de escolha afirmam que as crescentes restrições ao aborto, que podem ser reforçadas na Suprema Corte, penalizam muitas mulheres, forçadas a viajar longas distâncias ou a realizar procedimentos clandestinos. E quem mais sofre são as mulheres pobres e vulneráveis. Esta clínica em Seattle, no estado de Washington, está atendendo uma paciente de 19 anos que precisou viajar do Texas para realizar um aborto. Ela foi vítima de estupro e viu seu corpo mudar ao longo das semanas seguintes. Na opinião deste médico da clínica, quando as pessoas tentam controlar a fertilidade feminina, acabam, na prática, controlando os direitos básicos e a dignidade das mulheres, o que é uma forma de abuso, diz ele. Eu vou continuar acompanhando esse debate bem de perto aqui em Washington. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e sempre conferir o nosso site, o bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima. Tchau.